Capítulo 7 A Fonte de Sua Presença Venha para o Poço A imagem vívida apareceu tão instantaneamente que eu poderia ter descartado isso como um pensamento passageiro. Se eu tivesse feito isso, eu teria perdido uma das revelações mais poderosas que o Senhor já me deu. Mas a experiência me ensinou a prestar muita atenção à Sua voz. Especialmente quando ela vem de forma espontânea, sem qualquer estímulo ou esforço de minha parte. Eu tinha aprendido que Deus frequentemente fala na forma de fotos e imagens. Elas surgem em nossas mentes aparentemente do nada. É por isso que os profetas do Antigo Testamento foram chamados de videntes. Eles puderam ver o que ele falava. Abacuque deve ter se referido a esse fenômeno quando escreveu Então o Senhor me respondeu e disse Registre a visão e inscreva em tábuas, para que quem a ler corra. Pois a visão ainda é para o tempo determinado e ele se apressa em direção à meta e não falhará. Embora demore, espere por ele, porque certamente virá e não tardará. Abacuque, capítulo 2, versículos 1 ao 3 Com os olhos do meu espírito, concentrei-me na cena que o Senhor projetou em minha mente. No início, a imagem parecia um instante fotográfico, mas à medida que continuei a examiná-la mais cuidadosamente no espírito, mais da cena se desdobrou. Comecei a discernir os muitos detalhes que apareceram. Foi tão lúcido que o que aconteceu a seguir realmente me pegou de surpresa. As seguintes palavras do meu jornal descrevem o que vi. Subtítulo A visão Um belo poço apareceu com uma parede circular de pedra em torno de sua abertura. A parede tinha cerca de um metro de altura. Dois postes de madeira foram presos ao topo da parede. Eles se estendiam para cima para apoiar um pequeno telhado pontiagudo. Este telhado forneceu sombra e proteção para o poço. Ao redor do poço havia raios de sol brilhantes. Sua água era fria e límpida. Ele me acenou para tirar água refrescante de suas profundezas. A cena mudou de repente. Eu estava agora olhando para um projeto arquitetônico que apresentava uma seção transversal do mesmo poço. A terra foi cortada para revelar o design de interiores e os componentes do poço. A parte inferior do projeto que retratava as características do poço abaixo da superfície do solo parecia mais um levantamento geológico. Eu podia ver todo o perfil do poço abaixo do solo. A camada superior de solo fértil preto foi cuidadosamente marcada. Cada camada subsequente de solo e pedra era claramente visível. Os solos ricos e as diferentes texturas e formações rochosas tornavam cada substrato distinto. Essas camadas serviram como marcadores identificando os diferentes níveis de profundidade do poço. O poço penetrou profundamente na terra. À medida que descia, aumentava constantemente de diâmetro, alargando-se em direção ao fundo. Em vez de chegar ao fim abrupto, o fundo do poço se abriu em uma caverna subterrânea. Um poderoso rio fluiu pela caverna, enchendo-a com um suprimento infinito de água doce. O que a princípio parecia ser um simples poço, era na verdade um meio de acesso a um rio subterrâneo inesgotável. Subtítulo Níveis de revelação Eu rapidamente percebi que Deus havia me dado essa visão de um poço para me ensinar algo sobre Ele mesmo. Muitas vezes, o Senhor nos instruirá por meio de tais imagens. O mesmo Deus que deu visões às pessoas nos tempos bíblicos, ainda está nos dando visões hoje. Visões que reprovam, ensinam, edificam e capacitam. Acredito que a visão que estou prestes a compartilhar irá edificar e capacitar você também. Cada um dos diferentes níveis identificados neste poço tinha grande significado. Cada nível subsequente representou uma experiência espiritual diferente ou um grau variável de revelação de Deus. A profundidade na qual você abaixou um vaso no poço, determinaria a natureza do que você trouxe à superfície. A água do poço era cristalina e não apresentava qualquer tipo de poluição. A superfície do poço representava a água da salvação. Ver Isaías 12, 3 Muitas pessoas que eram crentes em Jesus Cristo, haviam mergulhado para beber água nesse nível de entrada. E imediatamente abaixo disso, apenas sob a superfície, estava um segundo nível identificado como plenitude. Essa profundidade representou a experiência do batismo no Espírito Santo. Ver Atos 1, versículo 8 e Atos capítulo 19, versículos 1 ao 6. Abaixo desse segundo nível, havia muito mais e vários graus de revelação. Uma abundância inconcebível dos mistérios e sabedoria de Deus estava escondida no poço. Muitos poucos cristãos optaram por beber das partes mais profundas do poço. A sabedoria e a verdade que essas pessoas receberam de Deus foram vivificantes. Eles estavam dispostos a pagar o preço para alcançar os níveis mais profundos de revelação. Eles trabalharam investindo seu tempo para esperar pacientemente que a verdade de Deus fosse retirada das profundezas. Eles foram ricamente recompensados por seu investimento. Senti uma profunda tristeza no coração do Senhor enquanto refletia sobre o que Ele estava me revelando. Sua grande decepção foi causada pela maioria dos crentes que rejeitaram seu convite para beber do fundo do poço. Por causa de sua relutância e impaciência, recusaram-se a extrair a verdade para si mesmos. Em vez disso, eles escolheram beber da revelação obtida por uma pequena minoria de indivíduos que estavam dispostos a pagar o preço para obter as águas mais profundas. Embora a grande maioria fosse nutrida até certo ponto por esta bebida do copo de outra pessoa, eles nunca conheceriam o óleo e o puro deleite de tirar a água da revelação do coração de Deus para si mesmos. Subtítulo Um convite para tirar água Meu próprio coração se partiu ao ponderar o que o Senhor estava me mostrando por meio dessa visão. Como é trágico ignorar um recurso tão incrível, pensei. Que convite maravilhoso Deus nos fez! Quão triste é que negligenciamos aquilo que pode nos trazer grandes frutos! Que terrível acusação sobre a preguiça de seu povo! A voz do Senhor quebrou o silêncio enquanto confessava a verdade crua. Somente aqueles que realmente têm sede serão satisfeitos nas profundezas da minha revelação, disse ele. Vê Romanos 11, 33 e Efésios 3, versículos 18 ao 19 Enoque era uma pessoa assim. Enoque decidiu permanecer na fonte do meu espírito. Ele bebeu profundamente do meu conhecimento. Ele foi além da revelação da verdade para tocar a emoção e o cerne da minha existência. Ele me escolheu além da minha revelação. Ele alcançou as profundezas do meu coração mais do que qualquer outro homem. Ele entendeu meus desejos e meu anseio por comunhão. Enoque alcançou tal profundidade em mim que não tinha mais desejo de voltar à superfície. Muitos do meu povo provaram apenas o topo do poço. Meu filho, não seja como aqueles que vêm apenas para aliviar a sede por enquanto. Deseje ir fundo. Desça mais profundamente nas profundezas do meu coração. Convido você a recorrer a mim. Sim, busca meus recursos, minha unção e minha revelação. Subtítulo, pergunte a mim. Foi isso que Moisés fez quando passamos dias juntos na montanha. Ver Êxodo 24, versículos 12 ao 18. Isso é o que o meu filho fez enquanto caminhava pela terra. Ver João 5, 19. Ele sabia como chegar ao poço para tirar proveito de suas profundezas semelhantes ao oceano. Eu não disse? O fundo clama a outro fundo. Salmos 42, 7. Acima de tudo, busque intimidade comigo. Como tenho desejado ter comunhão íntima com meu povo. Adão e Eva caminharam comigo no lugar da intimidade. Enoque também caminhou comigo nas profundezas. Suas palavras perfuraram toda a desordem de agenda pessoal e motivos confusos que tão facilmente o buscurecem nossas intenções de ir a Deus. Ele anseia por companhia e comunhão com o seu povo. Eu senti essa fome em seu apelo. A intimidade é o clamor do coração. Como um noivo procurando por sua noiva, Jesus anseia por intimidade com sua igreja. Permita que o que ele me falou fale ao seu coração. Estou desvendando meus segredos. Ele continuou. Ver Daniel 2, 28. Estou abrindo a porta da revelação. Minha verdade surgirá. Você deve atingir a rocha da revelação em mim. Você deve trabalhar pacientemente no poço. É um lugar maravilhoso de intimidade comigo. Há luz do sol e verdade ao redor do poço. Quero revelar a você a verdade que os profetas viram. Desejo liberar minhas revelações mais profundas para a minha igreja. Senti uma mudança repentina no tom de sua voz. O tempo está próximo. Ele declarou. Nos próximos dias revelarei a minha verdade. Aqueles que esperam na minha presença trarão novas verdades do fundo do meu coração. Esta nova revelação libertará nações e povos inteiros. Os conhecimentos necessários para destravar portas estratégicas e resolver enigmas e mistérios serão dados àqueles que extraem profundamente do meu poço. Vou derramar minha revelação das profundezas da minha sabedoria para aqueles que entregaram suas mentes e corações a mim. Ver Obadias 11, versículo 7 ao 9. Não estranhe o desejo de vos mostrar muitas coisas. Guarde o que eu revelo a você até que eu tenha liberado você para derramar. Neste processo de revelação, usarei a água da minha verdade para purificá-lo, curá-lo e renová-lo. Ver Salmos 107, verso 20, Efésios 5, versículos 25 ao 27. Posso restaurar a sua juventude ao beber do meu poço. Há muitas bênçãos que resultam na vida daqueles que extraem das profundezas do meu poço de revelação. Eu quero te obedecer, Senhor. Como faço para tirar a revelação do poço? Perguntei. Então Deus graciosamente me instruiu sobre como eu poderia obter maior intimidade com Ele. Filho, você já começou, respondeu Ele, ao vir a mim todos os dias, entregue-se a mim com humildade. Permita-me atrair você para a minha presença. Vou te levar a lugares e mostrar coisas que vão te surpreender. Relaxe e deixe-se guiar pelo meu Espírito. Às vezes, os anjos vão te transportar e te acompanhar. Em outras ocasiões, você será levado pelo Espírito para ver o que vou falar com você. As horas parecerão segundos, pois em mim o tempo desaparecerá. Subtítulo Sondando as profundezas Eu ficava cada vez mais surpreso com a maneira como o Senhor tinha falado comigo em meu tempo com Ele. Ele estava me mostrando visões e me contando coisas que eu nunca poderia ter imaginado sozinho. Esta foi a verdadeira revelação da verdade do coração de Deus e foi incrivelmente parte da minha caminhada diária com Ele. Meu coração ansiava por mais da sua presença. Cada nova revelação a cada dia na presença de Deus me fez ansiar por Ele ainda mais. Falei com Ele com uma convicção ainda maior. Senhor, realmente desejo tirar as verdades da vida do fundo do Seu coração. Estou disposto a pagar o preço, Jesus. Eu sou o Seu para comandar-me. Sature-me com Sua presença e Sua palavra. Atraia-me para as profundezas do Seu poço. Filho, Ele respondeu, Minha palavra é como uma corda que o desce até o poço da minha sabedoria e revelação. Minha palavra é um fio de prumo, é o meio de sondar as profundezas da minha verdade. Fique conectado à minha palavra. Não estou falando apenas das escrituras, mas também estou me referindo ao meu logos, a expressão de um pensamento, conceito ou ideia. E meu rema, a palavra falada por Deus. Eu falo de muitas maneiras. Minha palavra é vida e da vida. Ela cura e liberta. Ela salva e redime. Minha palavra traz iluminação e revelação. Minhas palavras são sabedoria e compreensão. Você entende o quanto desejo comunicar-me com você e com todos os meus filhos? Eu vou te mostrar coisas grandes e poderosas que estão por vir. Eu vou revelar a você o que foi desde o início. Minha palavra e meu espírito falam como um. Sonho e visão, profecia e línguas são todas revelações do meu espírito. Eu canto minha palavra para você. Envio a minha palavra em visões noturnas e sonhos. Eu falo a minha palavra para você através dos meus profetas e pregadores. Palavras espirituais. Ó meu filho, como desejo falar com todos os meus filhos. Como desejo falar-lhes de meu amor e minha misericórdia. Quanto desejo atraí-los para perto de mim e compartilhar com eles meus planos e propósitos. Mas muitos se recusam a ouvir. Eles preenchem suas vidas com a desordem e o estrondo de sons perdidos e palavras vazias. Se eles soubessem que apenas uma palavra minha satisfaria seus corações e almas além da medida. Minha palavra é como alimento espiritual que libera crescimento abundante. Minha palavra é o leite da energia juvenil. É o pão do sustento diário. É carne para os maduros. O apóstolo Paulo entendeu isso? Ele falou com palavras espirituais que trouxeram compreensão aos seus ouvintes. Veja a primeira Coríntios 2, versículo 13. Minhas palavras são espírito e vida. Ver João, capítulo 6, versículo 63.